Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, se você quer fazer parte da minha Katsuki Azul, você deixa o like no vídeo agora, vai Eu vou contar até 3 e se eu contar até 3, vocês vão cair num game jutsu que vocês vão deixar o like E assim que vocês deixarem o like, vocês vão tá automaticamente dentro da minha Katsuki Então, vamos lá, 3, 2, 1 e game jutsu Então, eu quero ver quem tá na minha Katsuki e também quem caiu no game jutsu pra deixar o like aqui no vídeo, beleza? Porque só vai entrar na Katsuki quem tiver deixado o like no vídeo assim que eu mandei o game jutsu, hein, galerinha? Então, meu, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza, galerinha? Então, é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e manda pra 3 amigos seus Porque, meu, o YouTube tá muito ruim, galerinha, muito ruim mesmo E, sei lá, isso te anima muito a gente a gravar vídeo pra vocês Então, meu, arrebenta o botão de like aí, por favor, galerinha Eu tô pedindo do fundo do meu coração, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Eu não consigo entender, Kurama, eu não consigo entender Como que aquele cara já sabe que o meu irmão vai chamar Itachi Isso que eu queria saber Ai, meu Deus do céu Ai, que droga, que droga, que droga Eu não sei, parece que tudo que a gente faz, aqueles caras já sabem, entendeu? Tipo, eu sei que tem um espião na nossa vila, mas quem, sabe? Essa vai ser a minha missão hoje Não posso deixar passar isso Porque, meu, não tem como todo o plano que a gente tenta fazer Eles já sabem Parece que tem alguém que sempre fica perto de casa espionando Alguma coisa do tipo Bom, eu tenho uma teoria, Saruto Mas eu não sei se você vai querer abraçar essa teoria ou não Bom, fala, se for boa, a gente faz, ué A gente faz isso, ué Que teoria, que teoria, que teoria Bom, sabe aquela menininha que você tomou um fora há muito tempo atrás? Aquela que sempre tá na frente da minha casa, lá, sem fazer nada Bom, é essa mesmo Hoje cedo você não notou alguma coisa de diferente nela? Bom, pelo que eu me lembre, que eu tava passando na frente de casa Eu só vi alguns ninjas médicos que moram por ali perto mesmo Eu só vi aquela menina que gosta do meu pai E só eu não cheguei a ver ela, não Exatamente, Saruto Você não entendeu? Ela não estava ali hoje E ela está todos os dias de manhã Ali na frente da nossa casa Pode ser dia com chuva Pode ser dia com sol Pode ser dia nevando Ela sempre está ali Então se você for ver, ó Hoje é uma segunda-feira, Saruto Todas as segunda-feiras De manhã ela não está lá O que isso quer dizer? Segunda-feira é o dia que ela passa as informações Agora a gente só tem que pensar Aonde que ela passa essas informações pra aqueles caras Entendeu? Não, pera, pera, pera Você tá querendo me falhar Que aquela menininha é o espião É sério isso? Bom, acredite se você quiser ou não Eu tenho quase certeza que é ela Ai meu Deus de céu E agora, e agora, e agora, e agora Será que eu vou acreditar? Tá, eu vou confiar em você, Kurama Tá, deixa eu ver Deixa eu me concentrar aqui Deixa eu ver se eu consigo sentir o tchacar dela Por que que tá vindo daqui? Não tá em hora de aula já Pera Ai meu Deus, será que eu posso entrar na escola? Porque eu não sou mais um aluno Meu Deus Vou entrar por aqui mesmo Ai meu Deus de céu Meu pai vai me matar Se ele vier eu entrando aqui Ele vai me matar mesmo Vai, saroto A gente tem que resolver isso logo Tá, tudo bem, tudo bem Tá, deixa eu ver se ela tá na escola Se ela estiver na escola Vai ser um passo Vai, 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 você vai estar errado, Kurama Porque eu acho que ela tá na escola mesmo, meu Não é possível Tá, deixa eu dar uma olhada Aqui não tem ninguém nessa sala Deixa eu ver essa Opa, tá relampinhando lá fora Não tem ninguém na cantina também Não tem ninguém Será que no segundo andar deve ter gente? Deixa eu ver aqui Aqui também parece que não tem ninguém, meu No primeiro banheiro não tem ninguém Também não Mas eu tô sentindo um chakra aqui De quem será? De quem será? De quem será? É dela, saroto! Eu tenho certeza! Tá bom, Kurama Calma, calma Não precisa me bater quase Calma, calma, calma Fizeram um banheiro aqui? Uh, é Ai, meu Deus Esse banheiro é o banheiro feminino O dos homens tem aquele negocinho Pra fazer xixi na parede Ai, meu Deus Se alguma menina entrar aqui Eu tô ferrado Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Por que eu te chaco Que eu tô sentindo venda aqui de dentro? Será? Parece que tem uma energia muito forte aqui Ah 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 Tem um livro, Kurama Kurama Por que que tem uma porta secreta aqui? Por que que tem uma porta secreta aqui? Quem colocaria uma porta secreta aqui? Então deve ter alguém aqui Aqui não tem nada Aqui também não tem ninguém Ah Ela 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 Eu vou embora Eu vou embora Eu só vou levar o livro Eu só vou levar o livro Eu falei Eu falei que era ela Eu falei Eu sabia que tinha uma coisa de coincidência, Saruto Porque não era possível Toda segunda-feira de manhã Ela não estava lá na frente de casa E todos os outros dias ela estava lá plantada Como se não houvesse outra coisa pra ela fazer na vida dela Eu sabia Meu Deus Eu não acreditei em você Eu não acreditei em você Meu Deus do céu Tá Deixa eu ler esse livro aqui Informações O Boruto sai pra trabalhar todos os dias de manhã Dois Saruto despertou um olho novo muito forte Meu Deus É o meu Winnie Eles acham que a sarada está com eles novamente A sarada está grave E o filho vai se chamar Itachi Então é assim que eles sabem tudo O filho vai ser um Uchiha Seis O Saru se conseguiu usar armaduras usando nele mesmo Sete Saruto despertou um tipo de rinca laranja Oito Boruto ganhou um olho de Ramura muito poderoso Nove Boruto está com raiva Do Momoshiki por causa das marcas Então ela realmente era espiã Eu entrei no banheiro feminino só pra descobrir a espiã Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu preciso avisar urgentemente meu pai Eu preciso avisar urgentemente meu pai mesmo Tá Tá Onde ele pode estar Onde ele pode estar agora Onde ele pode estar Por que aquela menina era espiã A gente só manda prender ela E os nossos problemas com a espionagem Acabou Daí Kurama Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom A gente vai ser muito bom Tá Tá Ele deve estar no escritório dele Ele deve estar no escritório dele Não é possível Não é possível Não é possível Ai meu Deus do céu E agora E agora E agora Será que ele vai acreditar em mim Ele tem que acreditar em mim Tá Tá Ai meu Deus Ele falou que o escritório dele Tá em reforma hoje Ai ele não tá aqui Tá tudo reformando Ai meu Deus Não é possível que ele não tá aqui Papai Saroto Papai Papai Você não sabe o que eu descobri Bom Eu descobri que o senhor Tá entrando na escola Sem estudar Estudar E também Tá entrando no banheiro Feminino Saroto O que que você tava fazendo No banheiro das mulheres Bom papai A Kurama Ela tinha um palpite E eu meio que Segui o palpite dela É A gente entrou no banheiro feminino E a gente descobriu Quem é o espião Da vila Papai Que Vocês descobriram Quem é o espião Da vila Quem é É algum ninja que fica invisível É alguma coisa do tipo Não papai É aquela menina Que ficava na frente Da nossa casa Ela até tem um livro Com todas as informações Nossa Ela sabe que você ganhou Um olho novo Ela sabe que eu ganhei Que eu despertei Um renegan laranja Ela sabe de tudo papai Tudo mesmo Então eu quero que você Fique com esse livro E você pesquise sobre ela E você prenda ela depois Tá bom Tá bom filho Eu vou dar uma pesada Então eu nem vou te pôr de castigo Tá bom Pelo menos ele acreditou em mim Meu Deus do céu Tá Então aquela menina Era a espianda Viu O tempo todo Isso não é possível Isso não faz sentido Meu Deus do céu Viu Tá E agora A gente tem que tomar cuidado com ela Porque ela pode estar em qualquer lugar Né Kurama Isso é verdade Saroto Cuidado 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 Tá Tudo bem Eu vou tomar cuidado Com aquela menina Ela não vai Ela não vai Ela não vai Espinar mais a gente Tenho certeza disso Eu não vou deixar Não mesmo Eu só queria saber Como que ela vai fazer isso Com a gente Saroto Bom Pelo jeito Ela deve saber Algum ninjutsu Algum ninjutsu Que deixa você invisível Ou que você não sente chakra Porque a gente nunca sentiu ela perto da gente lá A gente nunca sentiu mesmo Então isso é muito estranho A gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar muito cuidado Porque o que ela faz A gente não pode deixar Ninguém vai fazer Porque se uma faz Deve ter mais ninjas Igual ela Que consegue fazer isso Então meu A gente tem que tomar muito cuidado Isso é verdade Isso é verdade mesmo Bom Eu vou vejar meu avô Que tô aqui na caixa dele já Vou vejar ele Porque Ele é um dos caras Que estavam naquela investigação lá Então deixa eu vejar ele Porque a melhor coisa Que a gente faz E agora a gente tem que tomar cuidado Muito cuidado Vovô Vovô Vovô